Estádio do Flamengo pode ficar pronto antes do prazo, hein? Vou trazer também aqui informações quentíssimas sobre os bastidores. Tem muita gente que é contra o estádio e está querendo criar crise financeira falando sobre dívidas aumentaram no Flamengo. Vou dar nomes aqui neste canal. Assista este vídeo agora. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Seja você muito bem-vindo ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão. Se é a primeira vez que você está neste canal e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e deixa o seu comentário. Compartilhe este vídeo, ajuda demais no crescimento. Estamos aí beirando os 40 mil inscritos aqui no canal. Estou muito feliz e claro, meu agradecimento mais do que especial a você que acompanha aqui o nosso trabalho já há quase três anos que a gente vem trazendo notícias sobre o Mengão e principalmente sobre a Arena do Flamengo. Lembrando que nós vamos acompanhar aqui no nosso canal toda a construção, todas as fases da construção do estádio do Flamengo, da nossa casa, do nosso sonho. Então é importante que você se inscreva e também deixe aí o seu like, que é muito importante e você não vai perder absolutamente nada ativando aí o sininho das notificações. Galera, primeiro eu quero falar sobre o tempo da obra. A ideia da direção do Flamengo, do próprio Flamengo, lembrando galera, o estádio não é do Landinho, o estádio não é do Duns, o estádio não será do BAP, não será do Maurício Gomes de Matos, o estádio é do Flamengo. Então há um interesse do Flamengo de que tenhamos esse estádio, tá? É um sonho da nação. Existem alguns que são contra o estádio? Bom, o próprio Landinho já confidenciou de que o seu adversário principal nessas eleições, o BAP, é contra o estádio do Flamengo. Eu não estou afirmando, eu estou falando que o próprio Landinho inclusive provou em documentos, em documentos, inclusive dizendo que o BAP que foi a favor e quis implementar a SAF, ele tem um documento lá assinado pelo BAP e dizendo que o BAP também é contra o estádio, todos que estão ali junto com ele são contra, o próprio Bandeira, o Maurício Gomes de Matos, bom, palavras do Duns, né? Claro que o nosso canal está aberto até para que eles se defendam, mas, segundo o presidente Landinho, todos são contra e que há uma ameaça muito real de que o estádio não saia caso o Duns perca as eleições. Ah, Sandro, mas isso aí é jogada política, eles querem ganhar, tem toda essa questão também. Galera, está tudo no contexto, né? Tudo faz parte, tudo faz parte. Por isso que eu estou falando que todo mundo tem também o seu direito de se defender e também fazer a sua parte aí para poder falar a respeito disso. Bom, a ideia, e o próprio Landinho trouxe numa entrevista, que eu trouxe aqui parte da entrevista lá no podcast, né? No canal do Benja, a respeito do tempo da construção. A ideia é a princípio, né? E eles partem primeiro nesse cronograma de que a ideia é entregá-lo no aniversário do clube em 2029, no final de 2029, 15 de novembro de 2029. Mas há uma grande chance de que eles antecipem um ano e esse estádio seja entregue aí em 2000, no final de 2028, tá, galera? Seriam, então, quatro anos para construir o estádio, tá? Porque uma série de questões e mais. Existe a possibilidade de uma grande empresa fechar com os naming rights do estádio, né? Comprar o direito de ter o nome da sua empresa, ter o nome do estádio, colocar o nome da sua empresa no estádio do Flamengo, por 20 anos, isso renderia o clube de um bilhão e meio a dois bilhões de reais. Seriam pagos, claro, mas existe a possibilidade, o Flamengo está estudando a possibilidade de antecipar boa parte desses valores, pelo menos 700 milhões já para começar a obra. Olha que legal. Então o Flamengo está negociando com grandes empresas, os naming rights do estádio, e há uma grande possibilidade, repito, do Flamengo anunciar em breve o vencedor, que vai poder colocar o nome. Inclusive, existem investidores já, empresas interessadas no Brasil negociando com o Flamengo, quer dizer, vieram de fora. Olha que legal, galera. Representantes, inclusive, estiveram no primeiro jogo, no jogo de ida no Maracanã, que o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3x1. Pois é. Estiveram no Maracanã e acompanharam a partida. Eu trouxe isso aqui no meu canal, essa informação, quando saiu. Bom, então há uma grande possibilidade de fechar por 20 anos um contrato de sessão do nome do estádio, e com isso o Flamengo conseguir aí um bilhão e meio, até dois bilhões de reais somente com os naming rights. e há uma grande chance de conseguir antecipar os valores de algo em torno de 700 milhões de reais, que já seria aí suficiente para começar toda a construção do estádio, tá? Eu vou falar também sobre, calma aí, vou falar sobre essa questão aí, quem é que está trazendo essa informação aí de que o Flamengo está endividado, que o Flamengo está chegando aí a quase 500 milhões de reais em dívidas. Bom, o Flamengo se posicionou, tá? E eu vou trazer essa informação agora. O Flamengo trouxe uma nota explicando essa questão, muita fake news e muita gente aí querendo se aproveitar de que o Flamengo está muito bem financeiramente. Está tudo, não vou dizer que está tudo dominado, como dizem por aí, mas as finanças do Flamengo, galera, e existem dívidas que são equilibradas e que são programadas, tá? O Flamengo, a dívida do Flamengo, na realidade, essa de quase 500 milhões e que nem chega a isso, na realidade, ela está controlada. O que significa? O Flamengo aumentou o seu patrimônio. O Flamengo não tem dívidas com o banco, não tem dívidas aí com financeiras, não tem dívida com o governo, não tem dívidas judiciais, não. Está tudo equacionado. Na realidade, a dívida se aumentou, primeiro, o Flamengo fez compras, né? Foi ao mercado, comprou jogadores. O Flamengo gastou aí algo em torno de 200 e quase 300 milhões de reais agora nas últimas janelas, somente de, acho que são 200 e alguma coisa, somente com contratações. O Flamengo não vendeu jogadores nessa janela. O Flamengo, esse ano, não teve venda de jogadores, então não arrecadou. O Flamengo não ficou, né? Não chegou, por exemplo, a final da Libertadores, que renderia uma boa grana ao clube. O Flamengo está em vias de perder, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Tudo isso são valores que o Flamengo deixa de receber. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, vai arrecadar mais de 70 milhões de reais somente sendo campeão da Copa do Brasil. Então o Flamengo ficou fora de várias competições, mas não arrecadou isso e esses valores estavam previstos no orçamento. O Flamengo não vendeu jogadores. Ao contrário, o Flamengo contratou muito. O Flamengo comprou terrenos para aumentar o centro de treinamento, para criação de um mini estádio e também novos campos lá no Ninho do Urubu. Então o Flamengo aumentou o seu patrimônio. E aí começam a dizer que o Flamengo está em crise, crise financeira. Tem muitos jornalistas. E o Flamengo comprou o terreno do gasômetro. Deixando bem claro aqui, não esquecendo. O Flamengo fez uma aquisição. O Flamengo vai pagar algo em torno de 170 milhões no final, no total, 170 milhões vai sair o terreno do gasômetro para o Flamengo. Então, galera, vai botando no lápis aí 200 e poucos milhões com contratações, mais terreno do gasômetro, mais terrenos que foram anexados ao centro de treinamento, para criação de mini estádio, de outras questões. O CT do Flamengo vai aumentar ainda mais, vai ter muito mais capacidade, será aumentado. O que aconteceu? O Flamengo aumentou o seu patrimônio. Mas tudo isso está equilibrado. Tudo isso faz parte. O que pesou foi que o Flamengo ficou fora de muitas competições e não vendeu os jogadores. Se tivesse vendido os jogadores e se tivesse chegado às fases decisivas, por exemplo, da Libertadores e conseguido se classificar também no Campeonato Brasileiro, o Flamengo teria alcançado esses valores e coberto tudo isso. Bom, o que eu venho trazer é o seguinte. Tem muita gente que está plantando notícia para tumultuar, na realidade, as eleições no final de ano. Segundo informações que nós temos de dentro do próprio clube, é de que oposições a Landim estão procurando, sabe, jornalistas mal intencionados e que querem tumultuar, porque tem o primeiro veículo que trouxe a informação de que o Flamengo está endividado, que a dívida do Flamengo cresceu e tal, foi um veículo que está proibido, proibido de entrar no Ninho do Urubu. Eu não preciso citar nomes aqui porque todo mundo sabe. Existe um veículo aí de informação que não é bem visto no Flamengo. inclusive está proibido de entrar no centro de treinamento e tem muito jornalista lá dentro que ganha e que recebe e exatamente, e constantemente a gente vê aí, né, matérias tendenciosas, sempre criticando o Flamengo, sempre criticando os dirigentes, perseguindo, sendo contra o estádio, trazendo um monte de notícias, inclusive tendenciosas e muitas vezes fakes contra o clube. E a gente sabe muito bem, galera, cancela. Sabe o que é isso? Cancela esses jornalistas, cancela esses veículos que só querem destruir a imagem do clube, tá? E que tem muita gente com dor de cotovelo que não quer que o estádio saia. Tem também. E o próprio Landinho disse que a oposição a ele lá no próprio clube é contra o estádio do Flamengo. E eu vou falar uma coisa que eu falei agora há pouco. Segundo o próprio Landinho, eu estou falando segundo as palavras dele, o BAP é contra o estádio. Entendeu? Que é o maior concorrente do Landinho aí nas eleições. Se o BAP estiver acompanhando esse vídeo e quiser se defender, o canal está aqui à disposição também, tá? A gente é democrático, mas a gente é a favor do Flamengo. Tudo pelo Flamengo. Bom, eu queria trazer essas informações aí importantes. Vamos acompanhar aí. Teremos outras novidades aí em breve com respeito ao estádio. Principalmente esse mês é um mês muito importante. Lembrando que as eleições elas vão acontecer no dia 9 agora de dezembro. Logo no início de dezembro. E claro que, como a gente traz informações do estádio, as eleições serão cruciais para a realização deste sonho. Digamos que será de suma importância para a continuidade da realização do nosso sonho, a continuidade do estádio. Ah, o estádio está ameaçado? Digamos, galera, que sim. Dependendo de quem ganhar, de como vai ser o desenrolar disso aí. Imagina, o projeto está todo pronto. O projeto está aí. O terreno comprado. Tudo encaminhado com a prefeitura. Imagina você interrompe tudo isso para fazer tudo novo, mudar e querer fazer tudo novo. É um risco muito grande. O próprio Landin disse que tem gente aí dizendo que quando for presidente vai mudar tudo, vai fazer tudo diferente. Isso é um risco. O próprio Landin disse isso. Imagina você desfazer de algo que deu certo lá desde 2016, quando o Bandeira começou, que o Landin fazia parte, esse grupo aí que saneou todas as dívidas, acabou com as dívidas do Flamengo, aumentou o patrimônio, fez o Flamengo chegar a 1 bilhão e 300 milhões por ano, o único clube no país a ter esse tipo de receita e já tudo encaminhado para construir o estádio. Aí chega um grupo novo e muda tudo. E aí, o que será? É arriscado ou não é? É perigoso ou não é? Bom, claro que é. Mas vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. A qualquer momento a gente volta com novas informações aqui para vocês. Um abraço e até lá. Tchau.